E aí galera, quem fala pra vocês é o Rissalter trazendo mais um vídeo da nossa série de Jurassic World Evolution Galera, queria agradecer a vocês aí pelo último episódio, na verdade o primeiro episódio da série cara Vocês deram um apoio massivo Se não fossem vocês galera, não estaria tão animado como eu estou pra gravar de novo, certo? Bom galera, antes de tudo, quem precisa deixarem aí um like, likeadamente likeado já pra começar já bem certo Pra poder dar a ajuda no canal e na série, certo? E já vamos começar o nosso vídeo de hoje, certo? Tem bastante coisa que a gente tem que fazer Nós no último episódio, vamos deixar essa missão pra fazer aqui, ó, que é a vida pré-histórica Pedindo pra construir um poço de guarda florestal operacional em cube e liberar um triceratops com 70% do genoma E pesquise no centro de pesquisa parasita da Ancilostamiase Ancilostamiase, meu Deus, negócio difícil de ler Bom, o que eu tenho que fazer galera, é fazer o seguinte Eu vou precisar de mais DNAs pro nosso próximo triceratops 70, certo? Então eu vou vir aqui e vou pedir pra eles irem buscar mais coisas de... mais fósseis de triceratops Já mandei, certo? Uma coisa também que aconteceu é o seguinte O pessoal mandou muita dica aí nos comentários, certo? Falando o seguinte Ressalta, coloca comida, mas no centro, porque os dinossauros às vezes ficam com fome porque eles não encontram comida Tá certo galera, então eu vou fazer o seguinte, eu não sei se eu vou fazer certo Eu vou tirar esse daqui, desse canto aqui, ó, vocês estão vendo, ó NÃO! NÃO! É o seguinte, Fint, eu tava falando sobre isso, cara Cara, você me interrompe, velho Não deixa eu jogar, mano Não, eu vou chorar, mano Bom galera, eu vou Foi o seguinte, eu vou É, eu não sei se vale a pena colocar mais um Eu não sei Deixa eu ver aqui se dá pra tirar isso Demolir Será que se demolir eu pego dinheiro em alguma coisa? Volto com dinheiro, acho que não, acho que gastou dinheiro Eu nem vi, galera, eu nem vi Eu nem vi se gastou, se eu vi dinheiro que tava antes Mas de qualquer forma, eu vou tirar esse, por quê? Eu vou pegar E vou colocar Não, não é isso, cadê? Caramba, eu ainda não peguei o dinheiro Ah, no cercado, isso aqui, ó Colocar uma aqui, ó Aqui tá bom, galera? Responde aí nos comentários Certo? Eu sei que vocês não tão aqui pra poder dizer Mas, bom Eu vou deixar aqui, galera É o melhor jeito Eu acho que é o lugar mais central que tem aqui da nossa Ah Sela, né? Da nossa sela Nossa sela na jaula Os bichos não são prisioneiros, mano Eu vou deixar outra aqui Eita, começou a chover Tá? Eu vou deixar aqui, ó Certo? Cara, só um quadro, galera Se vocês reclamarem aqui, os bichos vão passar fome Pelo amor de Deus Certo? Bom Tá chovendo Deixa eu fazer uma outra coisa Que a galera falou também Que existem animais Que não podem Animais, né? Dinossauros Que não podem Ficar juntos Exatamente Não podem ficar juntos Porque eles tem algum problema Com a parte social Mas aqui, se eu olhar bem O nosso triceratops tá bem Tá 100% de saúde E de conforto E também Cadê o nosso Deixa eu ir lá no mapa Tá aqui, ó Beleza Deixa eu ver Tava na minha cara Eu não vi E o nosso Strutium 1 também Tá com 100% Certo? Eu não sei O pessoal falou Que dava pra renomear Eu não sei se dá pra renomear Pra botar nome nos bichos Eu não sei Eu vou ver isso daí Porque eu nunca vi não Ali tem um número ali É... TRC001 Que eu acho que é Triceratops Né? É... Eu não sei exatamente Se aquele ali seria o nome dele Depois eu posso ver Se eu consigo Ah... Dar um jeito Deixa eu dar uma olhadinha aqui Parece que chegaram os fósseis Chegaram, galera Eu já vou pegar aqui Já vou mandar o DNA E esse também Isso aqui é o que, mano? Fósseis de anfíbio Nenhum dinossauro sendo extraído Vou vender Vou ganhar um dinheiro E... Renio Nenhum DNA de dinossauro sendo extraído Vou vender ele por 100 mil dólares Certo? Bom Para de chover, mano Eu entro na câmera Chove Eu entro de novo Para de chover Bom Uma coisa que eu tenho que fazer, galera Para melhorar o nosso parque em geral É sempre vir aqui no central de pesquisa E pesquisar Olha lá Deixa ele falar Exatamente Aqui a gente pode fazer muitas melhorias, galera Deixa eu só fazer uma coisinha Antes de mais nada Eu vim aqui em configurações É... No último vídeo O áudio do jogo ficou muito baixo Mas eu tinha baixado mais Por causa da música Estava muito alta Certo? Também para não dar direitos autorais Então o que eu vou fazer Eu vou aumentar assim O volume em geral Só vou diminuir o volume da música Na verdade Eu vou... Pronto Eu vou tirar totalmente Certo? Que daí Eu posso colocar minhas próprias músicas No jogo Muito bom É... Vou vir aqui na central No centro de pesquisa E vou ver o que dá para fazer Aqui tem esse botão que diz Para fazer um melhoramento Certo? Deixa eu ver o que dá para fazer aqui Ver pesquisa Vamos ver as pesquisas Tem várias pesquisas que a gente pode usar Para melhorar o nosso parque Por exemplo Pesquisa na parte dos fósseis Na pesquisa genética No tratamento médico Não... Não! Tá bom E aí, Lombard? Beleza? Caraca Nós temos um desafio Queremos manter nossos animais sob controle Mas ao mesmo tempo Queremos encorajar comportamentos instintivos Porque esses animais têm potencial Ah, lá vem Lá vem O pesadelo de todo mundo Inclusive o meu É que esses animais Acabem correndo soltos pelo parque Mas de maneira geral Não podemos explorá-los Sem correr alguns riscos Ah, e aí o que você pretende, mano? Ele pretende o seguinte O uso do centro de expedições Para enviar uma equipe de escavação Em uma expedição Atrás de um fóssil de carnívoro Ok Já estamos entrando aqui Para começar A parte do carnívoro Eu vou aceitar Certo? E vou voltar ao que eu estava falando Nós temos melhoramentos De tratamento de médicos aqui Cercados, construções Melhoria de construções É interessante a gente falar de cercados Porque um inscrito falou para mim Um não Mais de um Que a gente tem que melhorar O nosso cercado Para senão a gente pode acabar Tendo os dinossauros escapando Então o que eu vou fazer aqui É fazer um melhoramento Desse aço leve Eletrificado Que seriam secas e eletrificadas Para evitar que os dinossauros saiam Porque até agora As secas que a gente tem, galera São secas normais, entendeu? Então eu vou clicar aqui, ó Deixar fazendo Certo? Até porque agora Você viu ali, ó Eu tenho que fazer aqui Um carnívoro Certo? Mas vamos fazer aqui Um poço Da guarda florestal Operacional Vamos ver o que isso aqui é Vamos clicar aqui Em operações Ó Poço da guarda florestal Vamos transformar ele Num posto É... Operacional O que que está acontecendo aqui? Eita E meu Ah, eu posso botar Do lado de fora? Ah, mentira Como assim, mano? Bom Vou colocar aqui Certo? Tá um pouquinho longe Deve estar mais perto Mas tudo bem Pra isso também Eu preciso trazer o caminho Certo? O pessoal deu muita dica aí Falando que Muita coisa sobre Em relação a caminhos Sobre eletricidade Certo? Deixa eu pegar aqui Energia E já trazer ele pra cá, ó Pra ter energia elétrica, galera Certo? Vou colocar do lado daqui, ó Ah, é E eu tava com dificuldade Vocês lembram? De... De... Colocar energia ali na frente O pessoal falou pra mim Que basta estar dentro do ciclo Dessa parada aqui, ó Que daí a gente consegue ter energia Vou colocar um poste aqui Deixa eu colocar outro poste Aqui direitinho Na curva aqui E botar um... É aqui, né? Encaixa Beleza É isso mesmo Beleza Temos energia Temos caminho É só esperar agora Que ele... Ah... Que ele termine a construção Certo? Outra coisa que eu preciso fazer agora, galera É mandar de novo Não posso parar Na expedição de mapas Aqui tem que mandar de novo E ir lá pegar Mais uma Escavar mais Fossos de Triceratops Certo? Bom, é... Eu tenho mais coisas pra ver aqui Ah... É aqui, ó Certo? Eu não sei se é aqui Banco de dados Da Engen Me falaram que parece que Por aqui Se eu não me engano Dá pra eu saber Uma variedade maior De dinossauros Pode melhorar A variação da ilha E até ir mais visitante Ok As finanças agora Pelo menos estão positivas Isso é o que importa Certo? E tá aqui o dinossauro Só temos aqui O Triceratops Né? E temos ali também O Estrutiominus Me falaram que Na descrição do dinossauro Eu consigo saber Se ele Tem problemas Em viver Socialmente Com outros dinossauros De outras raças Ou não Né? De outras espécies Ou não Então Eu vou tomar mais cuidado Antes de colocar junto Né? Pelo menos até agora O Estrutiomimo E o Triceratops Parece que não E vou lá em sítio Chegou aqui Galera A nossa equipe Mais uma vez Caramba Eles foram para os Estados Unidos Rapidinho Já voltaram Caraca Bom Vamos andar galera Eles de novo Porque eu sei que eu vou precisar Não adianta E não vou perder tempo Já vou vir cercados Conseguimos uma nova construção Previne Os dinossauros Cheguem perto demais Dos visitantes Tipos diferentes de cercas Oferecem níveis Diferentes de segurança E resistência A dano Eu acho que isso aqui É a cerca Eletrificada Ah Isso mesmo É uma cerca Mediana Eu queria ver o que Ah tá É lógico Eu queria ver os nossos fósseis Aqui que chegaram Ó Mais um De Triceratops Vamos mandar sair do DNA Eu acho que isso daqui Eu nem vi cara Eu acho que isso daqui Vai aumentar aqui galera O nosso genoma A um ponto de qualidade alta Pra falar a verdade Eu queria fazer um de 100 Já Pra ficar bem bonito Entendeu? Mas eu não sei se isso vai Tem problema do dinheiro também Vamos vender Extrair o DNA Olha só Tem aqui ó Um ambar Qualidade altíssima Eu quase vendi Meu Deus Presta atenção Ressalto Temos também aqui prata Vamos vender E vamos ver Quanto que fica O nosso Triceratops Cara Deixa eu ver O nosso Triceratops Triceratops Deixa eu ver Aqui não dá pra fazer melhoria Cadê cara Cadê Aqui é o mapa de expedições Deixa eu ver O que é isso aqui Que nasceu Que apareceu agora Paleontologia Prata Ah tá Beleza Deixa eu ver os meus dinossauros Será que tem como ver os fósseis? Tá aqui Mas eu quero ver os meus dinossauros em si Eu acho Que Eu tenho que vir aqui ó Cadê 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 Aqui ó Aqui eu consigo ver ó Se eu clico Se eu não me engano Incubar dinossauro Daí nós temos aqui ó Nosso Triceratops De 66% Mas eu acho galera Bom É vai precisar demais Vai precisar Então É O progresso do genoma dele Ué Ah não É 74 galera Nossa Vocês viram o bug que deu Demorou pra apresentar aqui Até agora que eu tô vendo aqui 74% É Já daria pra nascer e conseguir Fazer o que a gente queria Mas galera Eu vou tentar fazer um de 100% Sim Eu quero fazer um Triceratops Fera Muito fera hoje Entendeu Eu quero fazer um Triceratops Chifrinho Chifrudo Chifraço Certo Bom Vamos ver outras coisas O pessoal falou pra mim É fazer coisas pros visitantes Pra poder ganhar dinheiro com eles E falar em visitantes Olha só que beleza Temos poucos Mas temos Aqueles ali não são Esses aqui eu acho que não são visitantes Não São São pesquisadores São cientistas Mas tá começando a vir gente galera Isso é bem legal Chegou mais fósseis Nice Já vou mandar extrair o DNA E aqui também vou mandar extrair o DNA Esse aqui tem quanto? Não mostra Vamos ter que esperar Sair Vamos ver depois como é que fica com esses dois Mas eu galera De qualquer maneira Já vou mandar a expedição pra lá Já vou mandar Porque daí se falta A gente não perde tanto tempo Mais uma vez Pra Triceratops Depois eu vou pegar outros E Agora o que eu ia fazer era Construir aqui um posto de guarda forestal Vou encobar o nosso Triceratops Com 70% do genoma Ou seja O maior né Pesquisar o centro de pesquisa Parasita da Ancilostamiase Vamos lá Vou aqui no centro de pesquisa Cadê parasita? Deixa eu ver se é isso É o que? Pesquisa genética? Não é Tratamento médico Certo Vamos lá Tá aqui ó Exatamente Parasita da Ancilostamiase É 125 mil dólares Vou Clicar nele E vai pesquisar E eu já vou conseguir Ter alcançado Mais uma das missões Que eu tinha que fazer E É só esperar agora O nosso helicóptero chegar Pra gente poder ver Se a gente vai conseguir Fazer um novo Triceratops Pelo menos com 100 galera Aqui pede 70 Mas eu quero 100 Pra deixar o negócio muito bom E o pessoal tinha me pedido Pra Construir isso aqui Pros visitantes Exatamente Bom Tem o abrigo De Segurança Eu vou Construir Vocês sabem né galera Vocês sabem né galera Não pode dar mole Por que que tá Acontecendo isso De Em vez de ele girar bonitinho Ele tá girando Ah não Ele tá encaixando Com a Olha Não tinha isso não Antes mano Ele tá encaixando Com a Com a Com a Estrada Com a calçada O pessoal tinha comentado Isso comigo mesmo Pode crer mano Antes não tinha isso não galera Antes você mudava Bom Sei lá né Cadê Tem mais coisa Vou agora colocar o que Vou colocar uma loja de souvenirs Exatamente Pra quem quiser Vir e comprar As coisas lindas Do nosso parque Entendeu Vou usar Botar bem aqui no início galera Tipo assim O pessoal veio Viu o parque Daí quando o pessoal for embora O pessoal já deixa um dinheirinho pra nós Certo Deixa o Ah aqui tem que tá verde Tem que tá verde Cliquei Mais um também Eu vou botar mais uma coisa aqui galera Deixa eu ver Eu tenho que ver meu dinheiro mano Tá 239 mil Meu Deus Não Não Acabou Tá bom Ok galera Voltei porque o nosso helicóptero está voltando E aqui está ele Cadê ele Eu vi Aqui ó Ali ele Nosso helicóptero chegando Nice 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 Vamos ver o que vai ter de novo Vamos ver o que vai ter de novo aqui ó Vai vir aqui coisa nova Pum 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 Beleza Mais terceira tops Vamos Olha lá Tá com 80 galera Vamos sair o DNA aqui Cara esse vai gastar muito dinheiro Acho que a gente não vai conseguir 100% 100% com qualidade Mas bom Eu vou seguir fazendo isso galera Eu vou seguir fazendo Certo Temos aqui os locais do parque O laboratório de criação Hammond Acho que só E temos também Aqui no arquivo Doenças Que a Ancilostamiase Que eu já estou pesquisando Nem falei pesquisar Vou aproveitar Vou vir aqui na nossa central de pesquisa Vim uma pesquisa Pra melhorar o nosso parque E com certeza galera Opa Já dê uma olhada neste serviço É bom você olhar também Bom É muito mais fácil ter uma aparência de sucesso Quando você tem sucesso Pode acreditar Este contrato Trata do nosso sucesso Melhor avaliação da ilha Para duas estrelas Ok Vou sim Toda missão é bem-vinda Para a gente ganhar dinheiro Certo Bom Nova pesquisa Loja de roupas Instalação para visitante Eu vou fazer isso galera Vamos mandar fazer aqui Certo Eu estou esquecendo de ver o dinheiro Caraca 37 mil Eu vou falir no início já Como assim mano Dá vontade de construir tudo galera Mas é bom Que daí pelo menos a gente pode Melhorar as coisas Está aqui Nossa loja de souvenirs Eu posso mexer galera Com o que que ela vai vender Eu posso botar que ela está vendendo Vender lancheira Está vendendo Lancheiras Vender O que que ela pode vender No caso Barbasol Barbasol Eu não sei o que que é isso Eu acho que é Sei lá Uma Negóis de barbear Não sei E óculos de visão noturna Que é bem legal Ai eu vou botar isso aqui galera Certo Despesa 20 dólares Então eu tenho que botar isso aqui Para aumentar Para 20 Vou botar uns 23 vai Dá uns 12 13% De lucro Certo Bom O que mais tem que fazer Ah tá Eu mandei o meu helicóptero para lá Eu não mandei para lá Eu não mandei cara Deixa Deixa Eu Eu vou Espécie de comunhante Comumente contrata O que aconteceu cara O sítio foi esgotado Meu Deus O sítio foi esgotado De tanto que você Estava sendo tirado de lá cara Beleza O que eu ia fazer Ah tá Eu ia ver como é que está O progresso Do nosso Triceratops Galera Eu acho que nós vamos fazer um de 100% agora Porque senão A gente não vai conseguir soltar nenhum dinossauro hoje 84% só Tá bom Tá ótimo Provavelmente eu vou conseguir chegar na missão Nosso Triceratops Com 84% Vamos Será que dá para modificar o genoma dele? Vamos Apesar que eu estou sem dinheiro nenhum Cara O dinheiro está entrando uma cara Estou sem dinheiro nenhum Deixa eu ver o negócio aqui galera Aqui é a pele Sério Geniálido Que da hora mano Muito bom Eu vou botar ele com a pele de geniálido É isso mesmo? É Ok Beleza Eu venho aqui Vou dar uma melhorada Isso aqui é o que? É gene nu Que O que ela faz? Ah está aqui O que ela faz Como ele vai ficar no caso As modificações Ah se eu colocar esse gene aqui De rigidez de dentes Ele vai dar uma melhorada no ataque Mas a viabilidade dele Vai ser muito baixa Fora que Mas a avaliação dele vai crescer Caraca mano Deixa eu ver aqui Quanto que tinha antes Ah eu vou perder um só de viabilidade? Não está bom Eu vou mandar fazer isso daqui Nice Deixa eu ver Esse aqui em relação a defesa Tá Agora ele está com isso aqui de ataque Deixa eu ver A defesa dele aumenta A viabilidade dele diminui Mas a avaliação aumenta E o cara pediu para a gente aumentar a nossa avaliação Então eu vou mandar fazer uma resiliência De pele Que eu não sei Isso aqui eu acho que deixa a pele mais grossa galera Certo? Então beleza Vamos para o próximo aqui ó Genoma Que a gente pode mexer aqui O nosso Próxima Modificações Modificação aqui não tem nada Para fazer agora Está bloqueado Então beleza Só as três aqui mesmo Que nós melhoramos Certo? E vamos É caro demais Eu não tenho grana Então galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou esperar chegar aos 308.200 Para poder fazer soltar o dinossauro E quando tiver esse dinheiro Eu volto Falou galera Ok galera Voltei Antes de mostrar para vocês Lá fazer o negócio do Eu já vou fazer agora Eu cheguei no dinheiro Finalmente a gente está ganhando um bom dinheiro Com a entrada Dos visitantes Com a compra Que que é isso? Que barulho foi esse? Vocês ouviram mano? Caramba galera Então Eu estava falando para vocês Que o nosso dinheiro subiu bastante Por causa da venda dos ingressos do parque Daí agora voltou a ter um bom lucro Certo? Deixa eu vir aqui E já mandar também o nosso Incubar o nosso dinossauro Está aqui ó O nosso tristeletópolis Agora eu posso incubar ele Vai demorar um tempinho Enquanto isso Eu vou aproveitar para mostrar para vocês Que eu consegui mudar o nome deles É bastava clicar neles aqui ó Clica em R ó Está aqui ó Exibir estatística do dinossauro E aqui a gente consegue trocar o nome E eu coloquei o nome dele de chifrinho É óbvio Certo? Cadê o nosso outro? O Street Meme Para ver se vocês gostaram Do nome que eu coloquei neles Cadê? Está aqui, está aqui Aqui ó É o Sr. Truta Porque ele é o Struta e o Mimos Nossa Que ridículo Que horrível Muito bom Bom, está girando Nosso tristeletópolis Está incubando né Na verdade 36% Vou dar um super salto Que assim que terminar A incubulência A gente volta Falou galera Ok galera Voltei Estamos aqui ó Com 97% Quase terminando a incubação Do nosso tristeletópolis Vamos liberar o nosso tristeletópolis Está aí Coisa linda Ele tem uma pele diferente galera Ele tem uma pele diferente Deixa eu ver Caraca que da hora Olha a pele dele mano É diferente mesmo mano Tem umas manchas Que louco Velho Aí sim Muito bom Eu já vou fazer o seguinte Eu já vou clicar nele aqui Esperar que ele fica livre aqui Para a gente poder mexer Já vou mexer o nome dele O nome dele vai ser Berg Nós tínhamos um tristeletópolis Berg Vocês lembram aí Na nossa série Muito bom E o Berg já vai comer Já vai comer Isso provavelmente Vai aumentar o dinheiro também Das nossas finanças Deixa eu ver Já aumentou Já aumentou o look Agora sim galera Bom Hoje Sério Meu Deus Meu Deus Caraca galera E eu não tenho dinheiro Para fazer um negócio mano Eu não tenho dinheiro Ah não Tá aqui Tem sim Vamos lá Equipe de guarda protestar Antes de terminar o vídeo Eu vou fazer isso cara Nossa mano Deixa eu pilotar o veículo Beleza Vamos até lá Na 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 jaula deles Eu não sei Espera aí Antes eu preciso ver Qual dinossauro que está Está ali Aparece no mapa ali Beleza Coisa linda Estamos com o nosso Carro Eu não posso Pelar as pessoas aqui Aguenta aí Cara Será que eles vão fugir? Será que eles vão fugir? Opa Meu Deus do céu Beleza Vou fechar aqui Agora é só procurar o dinossauro Que está doente Cadê? É aquele ali É o outro É o chifrinho Espera chifrinho Espera chifrinho 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 Espera aí Aguenta aí mano Deixa Caramba Deixa eu Caraca mano Cara Deixa eu só fazer um negocinho galera Eu vou clicar nele Certo Eu não lembro como é que fazia Não sei se é isso mesmo Edição na tarefa Medicar dinossauro Vou mandar medicar galera Olha lá Está medicando ele Ele vai fugir Meu Deus ele vai fugir Coisa linda Tadinho Está dodói mano Está dodói Olha lá Está com saúde 81% Olha lá Os carros estão vindo lá Na verdade Eu mesmo podia fazer isso É que eu não sei como escolher o rifle Para Eu tenho que ver direitinho Espera aí Acho que eu consigo Acho que eu consigo Ué Foi Pilota Espera aí Cara É muito ruim Essa câmera É Rifle R Beleza É isso Espécime errado atingido Desculpa Adeus Cadê ele Ué mas já foi Já foi Eu acho que já arrumou já Ah já arrumou já Já está bem Você já está bem Bom Eu vou aproveitar também Já vou pedir para eles aqui A base Eita Recebendo transmissão Missão concluída Vida pré-histórica Ganhamos um milhão Nice Terminamos com chave de ouro Potencial cardíaco 2.0 Já está disponível Muito bom Nice Olha o Dr. Wu Agora com você Ela acredita estar no caminho certo Ela acha mesmo Que vai conseguir fazer O que eu não consegui Galera Eu sinto que o Dr. Wu Tem inveja dela Porque como ele antigamente Era o único Era o cabeça Né Da Da genética Aqui do parque de dinossauros Ele se sente Eu acho que meio Sei lá Com inveja Com ciúme Quando a gente dá atenção para ela Mas Galera Eu vou terminar aqui O nosso Olha lá galera O nosso carro Eu botei ele para poder colocar Comida no alimentador Deixa eu terminar também Já colocando aqui galera Adicionando a tarefa Que é aqui ó Já vai abastecer aqui Fica tudo abastecido Nice E galera Terminando aqui o nosso vídeo de hoje Certo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar aquele like Like Likeadamente likeado E um favorito Favoritamente Favoritado Não se esqueça também De compartilhar Nas redes sociais Facebook e Twitter E também De se inscrever Se for a primeira vez No nosso canal Sem se esquecer Do sininho Para receber mais vídeos Da nossa série De Jurassic World Evolution Vocês também estão convidados Galera Para ir para o nosso Discord Da Magic World Exatamente O link está aqui embaixo Na descrição Certo E é isso Bom Acho que eu falei tudo Falei tudo Gente Muito obrigado Por ter assistido Mais um vídeo Da nossa série De Jurassic World Evolution Ué O carro está andando Ai que susto Eu acho que ele vai embora agora Vai embora Olha lá Certo Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Um grande abraço Fique com Deus Vejo vocês Além do portal E Bye bye Falou Galera Tchau Gostou desse vídeo De Jurassic World Evolution Então confira o último vídeo Eu tenho certeza Que você vai adorar Um grande abraço Fiquem com Deus E Bye bye Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri